E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod de missão aí, feita pelo Eduardo, agora a missão Rancho do Toreno. Muito bacana essa missão aqui, para quem gosta de mais açãozinha aí, então temos aqui uma nova missão, vocês vão apenas adicionar o script Cleo, é tudo fácil, é só um scriptzinho Cleo na pasta Cleo e já era. A localização para iniciar a missão é lá na casa do Toreno, aqui perto de São Fierro, neste mapa aqui, Terra Roubada, bem aqui. Bacana aqui, você pode estar fazendo a missão, acho que eu não tenho nenhum veículo. Então, rapidinho, você pode ir lá para Terra Roubada, fazer uma missão bacana, da hora, essa missão aqui. Então, para fazer essa missão, você vai precisar desativar, né, caso atrapalhem vocês, os Cleo Mod, caso vocês tenham também, os Cleo Mod que altera a visões das armas aí do jogo. Tipo, dá um zoom na arma, sabe aquelas visão de GTA 4, GTA 5, que é Scrum Mode? Então, vocês só removam ele, caso atrapalhar, porque você vai usar a arma Sniper. E com esse Scrum Mode aí, de alterar a visão das armas, a Sniper acaba não funcionando o zoom. Mas, se você conseguir atirar os inimigos sem utilizar o zoom, aí você pode deixar de boa. Bom, já cheguei aqui, ó, na casa do Toreno, ó, vocês logo vão reconhecer. Você faz, tem algumas missões que você faz aqui, ó, no jogo. Já tem um ícone vermelho aqui, ó, só ir aqui no ícone e ver a curtsene, a historinha aí, beleza? Beleza? Então, vamos lá. Olá, Toreno. Olá, CJ. Estava mesmo pensando em você. Droga, o que você quer dessa vez? Os chineses estão tomando conta do meu bairro. Preciso que você mate o chefe deles e todos os da gangue. Você só precisa esperar escondido o chefe da gangue chegar e ele sem que você seja visto. Cara, como eu vou fazer isso? Fique escondido atrás de umas casas velhas e atire com uma Sniper. Mas como vou conseguir uma Sniper? Eu te darei uma. Agora chega de perguntas e vamos ao trabalho. Espere o carro do chefe chegar. Ó, você já tá com a Sniper aí. Em mãos. Essa janelinha pequena não dá pra tirar, então venha por aqui, ó. O carro do chefe vai ir de cá. Vou até subir no alto, ó. Utilizar o mouse, ó, pra ver, ó. Tem uns membros em cima dos telhados aqui, ó. Mas não saia daqui de cima pra matar eles. Tem que matar com eles na Sniper, ó. Ó aqui o carro dele aqui, ó. Muito louco. Espera o sinal pra poder matá-lo. Porque senão dá errado, né? Deixa ele ir até onde ele vai. E agora você já pode atirar, ó. Deixa eu mirar aí. Pumba! Agora você pode ir matando todo mundo aí. Que eles vão vir feito um louco, ó. Todo mundo. Uma. Opa. Aí. Pumba! Pumba! Acabei morrendo aqui. Deixa eu ver por onde vai ser. Por aqui mesmo. Meu Deus! Tem um bem aqui longe, ó. Toma. Deve ter algum escondido ainda. Aqui. Toma. E olha só que legal. E é isso aí, galera. Beleza? Então... Fui! Tchau. 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 Tchau.